Olá, eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônico 1. Esta é a nossa primeira aula abordando circuitos resistivos. Esta aula foi dividida em três partes, sendo que estaremos agora apresentando a segunda parte de três. Temos aqui um exercício para ser resolvido. Nesse exercício são apresentados vários componentes resistivos, onde alguns deles são apresentados tensões e correntes e outros só corrente, e eu creio que alguns só veem só tensão. O que nós temos que determinar nesse curso? Nós temos que determinar esse conjunto de valores de tensão e corrente. Ou seja, a corrente no componente 3, essa corrente 3 que passa no componente C, a corrente I4 que passa no componente D, a tensão V4 que está neste mesmo componente D, a tensão V6 que está no componente F, e como encontrar esses valores? Quais as ferramentas que nós podemos utilizar para identificar esses valores? O que nós temos em mãos? Já foi apresentado nos slides anteriores que o somatório das correntes em qualquer nó é igual a zero, ou seja, a lei das correntes de Kischel. Também foi apresentado que o somatório das tensões em qualquer laço é igual a zero. Consequentemente, essa é a lei das tensões de Kischel. E caso seja necessário, vamos aplicar também a lei de Ohms, que vocês já viram, inclusive no ensino médio, onde a tensão é igual a resistência a zero e a corrente. Então, esse é o nosso arsenal inicial para buscar resolver este problema. Não posso dizer mais. Nós já temos mais ferramentas também disponíveis nos slides anteriores, como, por exemplo, divisores de tensão, divisor de corrente, associação série, associação paralela de componentes. Caso seja necessário, vamos aplicar também. O que nós podemos colocar no nosso circuito aqui? Nós podemos colocar no nosso circuito estruturas, ou mapear nossos circuitos com laços e nós, de forma a viabilizar o uso das leis de Kischel. De qual forma? Podemos pegar, por exemplo, este ponto inicial aqui, exatamente este ponto aqui presente, e podemos aqui colocar um laço. Iniciamos um laço aqui neste primeiro espaço apresentado, e este aqui vai ser o nosso laço L1. De forma similar, neste outro espaço, nesta outra cavidade aqui apresentada, nós colocamos o laço L2. E, por último, colocamos o nosso laço L3. Então, nós temos em todos os espaços do nosso circuito, as regiões dos laços que podem ser utilizadas. O que nós temos mais como possibilidade de mapeamento? Podemos mapear os nós. Por exemplo, aqui nós temos um nó, que é um ponto de conexão entre componentes. A gente vai observar, aqui sai uma corrente, que é a própria corrente 3. Aqui desce uma corrente, que é uma corrente de 1A. e aqui sai uma outra corrente, que é a corrente de 2A, e vamos chamar isto aqui de nó 1. Neste outro ponto, nós estamos chegando à corrente. Chega uma corrente de 6A. A corrente 1, a corrente 3, que saiu do nó 1, passou pelo componente C, ela atravessou o componente C e chegou no nó 2. E aqui nós temos uma corrente descendo de 1A. Este nó aqui, vamos chamar de nó 3. O que nós temos para ele? Nós temos o I6, que chegou lá em cima no nó 2, e neste nó aqui, a sua referência é saindo. Nós temos também uma corrente de 1A, que saiu do nó 2 e chegou no nó 3. E, com relação ao I4, ele está chegando neste nó 3. Então, estamos dando um nó 4. E, neste nó 4, nós observamos que chega aqui o valor de 2A, chega também o valor de 1A, que passou pelo componente B, e sai o valor I4, que é uma das perguntas do nosso canal. Então, aí está. A disposição de laços e nós no nosso circuito. O que nós podemos ver diretamente, de forma complementar? Já tem alguns componentes que eles apresentam os valores de tensão e corrente. E nós podemos aplicar a lei de Ohm, e identificar o seu valor. Se será útil, o futuro dirá. Mas ele está aí presente. Então, por exemplo, para o componente A, para o componente A, nós temos que a sua tensão é igual a 3 volts e nós temos que a corrente que atravessa o componente é igual a 2 amperes. Por consequência, por consequência, a resistência RA vai ser igual a tensão, toda corrente, implicando que o nosso RA é igual a é igual a 3 sobre 2 ohms. Algum outro componente apresenta essa mesma característica de ter seus valores ali disponibilizados? O componente E. No componente E, nós temos o quê? Nós temos uma tensão dada por 6 volts, temos uma corrente apresentada como 1 ampere. Sabemos que a resistência desse componente será tensão dividido por corrente, o que implica que a resistência do componente E nada mais é do que 6 dividido por 1, ou seja, 6 ohms. Então, 6 será útil, mas está aí apresentado. Vamos aplicar agora as nossas leis, a de corrente e a de tensão de Kischel no sentido de identificar os valores desejados. Começando pela lei, começando pela lei, lei das tensões de Kischel em qualquer laço. Vamos começar por essa. O que nós temos no laço L1? Primeiro lacinho ali apresentado, primeiro lacinho. o que nós temos no L1? No L1 nós temos o seguinte, menos 3 volts, menos 3 volts, menos V2, menos V2, igual a zero. já fechou o laço. E aqui vai implicar que o nosso V2 é igual a menos 3 volts. Menos 3 volts. O primeiro valor já é identificado. O nosso V2, que infelizmente não está aqui embaixo, mas aí está o valor de V2. O L2, vamos para o laço L2. O que nós temos no laço L2? No laço L2, circulando esse laço, nós vamos ter V2, V2, mais, mais, 3 volts aqui no componente C, mais, 6 volts aqui no componente E, mais, V4, igual a zero. serve que o V2 pode ser substituído aqui e ficamos com menos 3, mais 3, mais 6, mais V4, igual a zero. Consequentemente, podemos cortar esse 3 aqui e observamos que o nosso V4, o nosso V4 passa a ser menos 6 volts. Vamos para o nosso último laço, o L3. Circulando no L3, temos aqui menos 6 volts, mais, mais, V6, igual a zero, implicando que V6 é nada mais, nada menos do que 6 volts. ou seja, a aplicação direta da lei das tensões de Kischel já nos permitiu identificar V2, identificar V4 e identificar V6. Temos ainda aqui o V3, um valor de menos 3 volts. Para que V3 seja igual a menos 3 volts, a única situação que indica que isso é verdade é se a polarização de V3 estiver nesse formato. Inversa a polarização da tensão apresentada. E aí nós temos V3 igual a 3 volts. Complementando aqui o nosso desenvolvimento, vamos agora explorar a lei a lei das correntes de Kischel em qualquer nó. Indica que o somatório dessas correntes é igual a zero. Para o nó 1, para o nó 1, no nó 1, no nó 1, temos o seguinte. Todo mundo saindo. Então, todo mundo negativo. Menos 2, menos 1, menos I3, igual a zero. Consequentemente, o nosso I3 vai ter o valor de menos 3 amperes. Para o nó 2, o que nós temos no nó 2 aqui? O nó 2, quem está chegando no nó 2? O I3 está chegando no I2. Quem mais chega no I2? O I6 chega no I2. Mas alguém chega e alguém sai. Menos 1, igual a zero. Substituindo o I3, o valor já identificado no nó 2, nós vamos ter a seguinte situação. Menos 3, mais I6, menos menos 1, menos 1, igual a zero. Somando 3 com menos 1, vai dar 4. Consequentemente, o nosso I6 vai ter o valor de 4 amperes. I6, igual a 4 amperes. Vamos aplicar no nó 3. No nó 3. O que nós temos no nó 3? Quem está chegando? Está chegando o valor de 1 amperes. Está chegando o valor de I4. Está saindo o valor de 6, menos I6. daqui, isso é igual a zero. Podemos, então, substituir o nosso valor de 6 nessa equação. E temos que 1 mais I4 menos 4 é igual a zero. Somando o nosso 1 com menos I4, isso vai gerar um valor de I4 igual a 3 amperes. nós ainda temos o nó 4, mas nós já encontramos todos os valores desejados. Consequentemente, vamos só mapeá-los aqui, só identificar que o nosso I3 é menos 3 amperes, o nosso I6 é 4 amperes, e o nosso I4 é igual a 3 amperes, tendo todos os valores desejados aí, identificados. o que temos nesse slide? Nesse slide, nós vamos desenvolver dois conceitos fundamentais, que é o conceito de associação série de resistores e um segundo de divisor de tensão. A associação série é uma importante ferramenta, assim como o divisor de tensão, que nos ajuda, que nos ajuda a resolver uma série de problemas, ou seja, nós, uma vez identificado essa associação no nosso circuito, nós podemos, de uma forma muito ágil, de uma forma muito ágil, aplicá-la e simplificar, diminuir a incerteza, encontrar a resposta de uma forma mais rápida e mais eficaz. De forma similar, nós temos o divisor de tensão aí apertado. Então, vamos desenvolver esses dois conceitos aí. Para desenvolver esses conceitos no nosso circuito em questão, nós vamos precisar aplicar dois fundamentos que vocês já conhecem bem. O primeiro fundamento é o somatório das tensões em qualquer laço é igual a zero, lei das tensões de Kisho, o segundo fundamento tensão é igual a resistência vezes corrente que é a lei de Ohm. Para aplicar a lei das tensões de Kisho, nós precisamos naturalmente identificar laços. Então, vamos atrás de um laço aqui. E esse circuito só tem um e este laço efetivamente envolve todos os componentes do circuito. Nós chamamos de laço L. aplicando diretamente a lei de Kisho nesse laço L, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, que menos menos Vs menos Vs que é a nossa tensão da fonte mais mais V1 mais V2 mais V3 é igual a zero. Mas o que nós sabemos também? Nós sabemos que V1 é igual a R1 I1. Sabemos também que V2 é igual a R2 I2. E de forma similar, sabemos que V3 V3 é igual a R3 vezes I3. somando, aplicando, aplicando esses dois fundamentos aí, a lei de Ohms e a lei das tensões de Kisho no nosso problema, nós temos o I3, nós podemos desenvolver o nosso raciocínio. porque, olha só, substituindo os valores de Ohms na nossa equação, nós vamos ter aqui menos Vs mais R1 vezes I1 mais R2 vezes I2 mais R3 vezes I3 é igual a zero. Outro aspecto importante aqui apresentado, esse circuito em todos os componentes estão serialmente conectados. Logo, a corrente I1 que passa, entra no componente I e sai do componente I está entre os nós A e B, ela é também igual a corrente I2 que sai do nó V e, por sua vez, é igual a corrente I3. Posso, por exemplo, mostrar para vocês em um desses nós que isso é verdade. Se eu pegar esse nozinho aqui, o nó A como referência e eu tenho esta corrente I1 e eu tenho a corrente IS chegando. Se eu pegar somente o nó A como referência, o que nós temos para o nó A? No nó A, no nó A, aplicando no nó A a lei das correntes de Kichor, ou seja, o somatório das correntes no nó é igual a zero, isso vai nos dar o quê? Vai nos dar que quem está chegando ali é o IS menos quem está saindo é o I1, isso aqui é igual a zero, o que vai implicar que o IS é igual a I1. Repetindo esse raciocínio para o nó B, nós vamos ver que o I1 é igual a I2, o nó C, o I2 é igual a I3, o nó D, o I3 é igual a IS e consequentemente essa repetição vai nos levar à seguinte condição, IS é igual a I1 que é igual a I2 que é igual a I3. Substituindo no nosso circuito, nós temos que menos VS mais R1 vezes IS mais R2 vezes IS mais R3 vezes IS é igual a zero. Logo, VS é igual a R1 e S mais R2 e S mais R3 e S ou seja, VS é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes IS se eu chamar de resistência equivalente série igual a R1 mais R2 mais R3 nós temos a relação VS é igual a essa resistência equivalente vezes IS aqui nós temos a associação série de resistores aonde observamos que essa associação série não passa da soma dos valores de cada resistor dando continuidade vamos identificar agora o que é o nosso divisor de tensão que é uma ferramenta muito útil na solução de circuitos elétricos ela nos agiliza muito quando identificamos esses divisores no decorrer do nosso circuito para isso o que nós podemos fazer imagina que eu quero identificar o valor da tensão V2 qual o valor da tensão V2 no nosso circuito ela vai ser nada mais do que R2 vezes I2 que por sua vez vai ser igual a R2 vezes IS agora o que é IS se a gente olhar aqui no circuito anterior nós vemos que o IS nada mais é do que VS sobre resistência equivalente logo a tensão V2 vai ser igual a R2 vezes VS sobre a resistência equivalente ou seja R2 vezes VS dividido nesse circuito em questão por R1 mais R2 mais R3 generalizando nós podemos apresentar que VN a tensão em qualquer resistência série de um circuito vai ser igual a RN vezes VS dividido pelo somatório de I variando de 1 até N de RI então esse é o nosso divisor de tensão resumindo o que nós encontramos aqui de importante encontramos a relação série a relação série do nosso circuito aqui está e também uma relação para encontrar a tensão a tensão em qualquer ponto do circuito que esta relação aqui apresentada está faltando alguma coisa então aí pronto RI para deixar perfeito o nosso solução pronto aí série soma as resistências caso elas estejam sérias divisor de tensão vai ser o valor da resistência que tem interesse vezes o valor da tensão que alimenta aquele conjunto de resistência séria dividido pelo somatório de todas as resistências sérias em questão o que nós temos aqui nós temos agora que desenvolver duas ferramentas importantes na análise de circuitos elétricos primeira é a associação paralela de resistores e a segunda divisor de corrente como fazer isso o que nós temos de ferramentas disponíveis nós temos a primeira ferramenta que é vamos primeiro identificar alguns pontos importantes nesse circuito um arranjo em paralelo de resistores nos indica o seguinte nos indica que observando aqui esse ponto A e este ponto B que são os dois nós presentes nós temos o ponto A e o ponto B nós vamos ter uma tensão VAB este ponto A e o ponto B também está aqui A e ponto B e aqui também nós temos a tensão VAB então a mesma tensão está posicionada em todos os componentes do circuito por isso que ele é denominado em paralelo se a gente olhar a corrente por exemplo aqui a corrente que está chegando é a corrente que vem da fonte ela vem da fonte com o valor PS e tudo isso aqui obviamente é um nó é um nó conectando todos os nossos componentes aí presentes de forma que esta corrente que chega da fonte se divide em todos estes componentes da seguinte forma aqui embaixo nós temos um outro nó esse nó obviamente ele vem até aqui aqui nós temos um outro nó neste outro nó o que nós temos aqui nós temos as correntes chegando neste nó conforme esta orientação e aqui sai uma corrente que é a corrente IS feito isso vamos desenvolver o nosso raciocínio só nós temos nós aí em uma tensão comum em todo mundo as ferramentas que nós vamos utilizar aí são a lei das correntes de Kischel que indica que o somatório das correntes em qualquer nó é igual a zero e a lei de ônus aonde tensão é igual a resistência vezes corrente mas nós podemos gerar uma seguinte variação dessa lei aonde corrente é igual é igual a uma sobre a resistência vezes a tensão em outras palavras corrente é igual a condutância vezes a tensão ou seja o nosso G é identificado como um clube R conforme nós podemos observar aqui apresentadas as nossas ferramentas vamos começar o nosso desenvolvimento somatório das correntes pega um nó 1 aqui ó nó 1 no nó 1 o que nós temos? temos o seguinte a corrente que chega negativa é o menos IS mais a corrente I1 está saindo e isso vai vai até a corrente IN e isso é igual a zero substituindo os nossos correntes pela condutância vezes a tensão nós vamos ver que o IS mais G1 vezes V1 mais até o ponto GN vezes VN é igual a zero o que nós temos mais aqui ó todos os componentes estão conectados entre o ponto A e B que tem a tensão VAB logo esse VAB é igual a um valor de tensão V e V1 V2 V3 V4 até VN tem o mesmo valor ou seja V1 é igual a V2 que é igual a V3 que é igual a VN que é igual a V fazendo a substituição nós temos que menos 1 sobre S mais G1 vezes V mais G2 vezes V mais até o valor de GN vezes V é igual a zero reorganizando um pouquinho mais aqui nós temos que IS é nada mais nada menos do que G1 vezes V até o valor de GN vezes V colocando em evidência nós podemos encontrar que IS é igual a G1 mais G2 até o valor de GN vezes V esta relação a gente pode chamar de G equivalente ou condutância equivalente que é igual a G1 mais G2 até o valor de GN ou seja G equivalente é nada mais do que o somatório de I variando de 1 até N de G I como a resistência é 1 sobre G nós temos que a resistência equivalente vai ser 1 sobre G aí apresentado este primeiro conceito aqui nos dá a relação paralela ou resistência paralela equivalente então nós temos aí a resistência paralela equivalente vamos para o nosso segundo conceito que é o divisor divisor de corrente num circuito paralelo imagina que eu quero saber o valor da corrente em qualquer ponto desse circuito se eu quero saber em qualquer ponto eu posso pegar aqui o nosso IN é igual a GN vezes V aqui que nós sabemos também nós sabemos que o nosso que o nosso IS é igual a GE vezes V fazendo com que o nosso V vire nada mais do que o IS sobre GE o G equivalente exatamente esta expressão aqui que eu posso até colocar aqui e S é igual a GE vezes V onde GE é o somatório de todos esses elementos consequentemente o nosso IN que é a corrente em qualquer ponto do nosso circuito vai ser GN vezes IS sobre GE sobre GE ou seja teremos aqui GN vezes IS sobre o somatório de I variando de 1 até N de GI podemos também identificar como IN é igual a 1 sobre RN vezes IS dividido pelo somatório de I variando de 1 até N de 1 sobre RI seria a outra forma em valores de resistência para encontrar a corrente em qualquer ponto do circuito resumindo o que nós temos aqui nós temos a relação série relação série relação paralela de resistores está aí aqui principalmente e nós temos um divisor de corrente seja o valor da corrente em qualquer ponto do circuito dado por a relação 1 sobre RN vezes IS corrente da fonte dividido pelo somatório de 1 sobre RI de I variando de 1 até N no slide anterior nós apresentamos associações de resistores em paralelo e série neste aqui nós vamos fazer associações de fontes nós vamos complementar o nosso conhecimento com associações de fontes imagine o seguinte cenário o que nós temos aqui olha só nós temos aqui a condição A a condição B e a condição C colocar a condição A aqui em cima o que nós temos na condição A na condição A nós temos uma fonte uma fonte que tem mais e menos aqui apresentada mais e menos conectada a uma outra fonte de tensão independente que tem mais e menos essa tensão aqui tem o valor de VA e essa outra tensão tem o valor de VB o que nós temos além disso nós temos aqui que o valor de VA é o valor da tensão entre o ponto 1 e o ponto 2 e o valor de VB é entre o ponto 2 e o ponto 3 em outras palavras nós temos que V12 é igual a VA e V23 é igual a VB agora imagina que eu quero saber o valor da tensão entre os pontos 1 e 3 dado o arranjo aí presente nós estamos com as duas pontes orientadas no mesmo sentido da tensão 1 3 então nós podemos somar esses valores e chegamos ao valor de VA mais VB definindo que a fonte equivalente desta associação é dada por VA mais VB e os pontos de referência obviamente são os pontos 1 e o ponto 3 do nosso circuito dando continuidade nós podemos desenvolver raciocínio similar para a condição B o que nós temos na condição B na condição B nós temos aqui uma fonte com o valor mais e menos e uma outra fonte com o valor menos e mais os pontos de referência para cada fonte aqui nós temos o ponto 1 o ponto 2 e o ponto 3 sabemos naturalmente que o valor que o valor da tensão VA tem esta orientação e o valor da tensão VB tem esta outra orientação caso o nosso objetivo seja agora encontrar um valor de tensão V13 nós vamos ter esta orientada no mesmo sentido e esta em sentido oposto consequentemente uma fonte equivalente a esta aí ou esta associação de fontes teria o valor aqui mais e menos sendo VA menos VB o seu valor para os pontos de referência igual a 1 e igual a 3 então fechamos o caso A fechamos o caso B tem um caso C aí que está sendo apresentado onde nós temos duas fontes mas agora não são fontes de tensão no caso C nós temos fontes de corrente nós temos uma fonte de corrente IA e nós temos uma fonte de corrente IB observem que elas estão alinhadas no mesmo circuito então insere e esta fonte independente ela busca manter o seu valor independentemente do circuito que ela está conectada consequentemente dentro desta equivalência se eu tiver esse valor aqui igual a 10 anteres e esse valor aqui igual a 20 anteres uma vai querer manter os 10 e a outra vai buscar manter os 20 como consequência dessa relação é que isso não vai dar certo isso não vai funcionar uma provável situação onde elas funcionem é quando nós temos duas fontes de corrente alinhadas não parece ainda ser uma conexão muito razoável mas se você tiver duas fontes de corrente alinhadas IA e IB com IA igual a IB pode ser que funcione mas não parece ser algo muito razoável dando continuidade a associação de fontes nós temos agora fontes de corrente para aplicarmos algumas associações nós temos aqui o caso A o caso B e o caso C no caso A nós temos aqui duas fontes que estão conectadas em paralelo e no caso são fontes independentes de corrente aqui nós temos as duas fontes em paralelo nesta posição está a fonte A aqui A e B e digamos que nós temos um nó nós temos de fato um nó aqui onde chega a corrente A onde chega a corrente B e sai uma corrente que nós vamos chamar de corrente equivalente aplicando diretamente a lei das correntes de Kishol naquele nó marcado em vermelho nós temos que menos IA menos IB mais IE igual a zero logo IE é igual a IA mais IB em outras palavras esta relação ela se equivale a uma fonte única de corrente que tem a saída que tem o valor IE dado por dado por IA mais IB caso a nossa associação seja igual a associação B ali apresentada naquele caso específico ali da associação nós temos o seguinte nós temos aqui uma fonte sendo apresentada como ascendente e uma segunda fonte sendo apresentada de forma descendente essa aqui é o valor do IA essa é o valor do IB de forma similar ao primeiro caso nós temos um nó aqui presente aonde o IA está chegando no caso agora o IB está saindo e aqui nós temos a nossa corrente equivalente que vai ser o nosso IE quem chega menos IA quem sai mais IB mais IE igual a zero logo o IE equivalente vai ser igual a IA menos IB a nossa fonte agora é equivalente a resultante aí apresentada vai ter o seguinte valor considero esta orientação que é a orientação que nós colocamos ali em cima e o nosso IE nada mais é do que IA menos IB nós temos um caso C aí apresentado aonde colocamos duas fontes de tensão em paralelo aqui nós temos uma fonte VA e aqui nós temos uma fonte VB a fonte de tensão VA fonte de tensão VB a diferença de potencial entre o ponto 1 entre o ponto 1 e o ponto 2 essa diferença de potencial será qual se VA por exemplo tem interesse em manter 10 volts e VB tem interesse em manter 5 por exemplo essa quer sustentar 10 volts e essa quer sustentar 5 volts são fontes independentes que não arredam o pé elas seguram o valor a qualquer custo no caso ideal e isso certamente não vai dar certo considerando as fontes com valores diferentes agora por outro lado se você fizer este exemplo e adotar duas fontes de tensão com o mesmo valor isso pode ser até interessante em determinado cenário porque que você tem uma fonte de tensão outra fonte de tensão VA VB esta fonte mantém VA igual a VB ou seja as tensões são iguais logo entre os pontos de referência 1 e o ponto de referência 2 nós vamos ter V1 2 igual a VA que é igual a VB não teremos um conflito aí e podemos ter um ganho ainda porque a capacidade de corrente da fonte A pode somar a capacidade de corrente da fonte B e nós temos uma fonte com a maior capacidade de corrente já que soma as contribuições de cada uma delas 6 6 7 7 7 8 11 12